Música Seu diretor, professor Finita, traz na coordenação do projeto Professora Valdinéa, eita Valdinéa Donada Resença é a professora Kleber, que no momento que não se encontra por estar trabalhando Balizador, não conta mais em torno do dobro, mas não se julga balizador Baliza, quem é a baliza? Maria Luísa Pessoal vai perder conta Não, não precisa de opção, obrigação de cada um para a gente Colégio Cabral Obrinário Deixou o Lázaro Cimenta Vem da São Martins Ó, dobra de solta Baliza, Maria Luísa Regente, Kleber Lopes Com a coordenadora, Valdinéa Ligue Mensagem Agradecer a todos que fazem dar certo todo o trabalho em grupo Bancet Sama-se Liberdade E E E E E E E E Minus! 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 Música 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 Música